Isso mesmo, um dos temas de maior polêmica em debate hoje em Brasília é a PEC que criminaliza o porte e a posse de drogas. O texto já foi aprovado lá no Senado e agora vai para a Câmara dos Deputados. Começou a tramitar ontem com a escolha do relator na CCJ, o deputado Ricardo Salles. Por isso, eu converso agora com os deputados federais, Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas e Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Tudo bem, senhores? Muito bom dia. Bom dia. Eu vou começar com o deputado Alberto. Deputado, o senhor até carrega esta patente de capitão porque é egresso da polícia militar. Então, tem uma visão não somente política, mas também como alguém que já trabalhou na segurança pública das apreensões de drogas. Como que o policial age ali na hora para fazer a distinção entre usuário e traficante? E eu imagino que o senhor seja favorável à aprovação dessa PEC. Muito bom dia. Bom dia, Basília. Bom dia, deputado Ivan Valente. Bom dia a todos os ouvintes da CBN ou da CNN. É um prazer sempre estar nesse programa. Dizer como policial, nunca tive dificuldade porque a lei, a lei antidrogas, a lei que é de 2006, ela é muito clara. Tem um artigo 28 que trata sobre a posse da droga, é um artigo que fala sobre o usuário de droga. E tem o artigo 33 que fala sobre o tráfego de droga, sobre a venda da droga. E o que distingue um artigo do outro é quando o policial olha o cenário. É o cenário que vai informar se aquele indivíduo estava apenas usando a droga para consumo próprio ou se ele estava comercializando. Eu vou dar um exemplo muito claro. Nós temos, por essa dificuldade, muitos traficantes de droga utilizam, a gente chama de aviãozinho, ele fica apenas com uma pequena quantidade. Ele vai, faz a venda, depois vai lá no depósito, consegue pegar mais uma pequena quantidade e faz uma venda novamente lá no seu ponto. Então, o vendedor vai estar sempre com pequenas quantidades de droga. Mas o cenário vai me informar que aquele indivíduo não é usuário, e sim um traficante de drogas. Então, nós nunca tivemos dificuldade. A lei é muito clara, é muito sábia. Ela não penaliza o usuário com pena de prisão. As penas são bem definidas para você se reeducar, uma reeducação, um curso, serviços comunitários, apenas uma advertência, algo muito brando, mas que deixa o rigor que ainda é crime usar droga no nosso país. É um esforço coletivo, porque o usuário de droga, ele não prejudica só a si. Ele prejudica uma coletividade, ele prejudica o sistema de saúde, ele prejudica o outro. Quando ele prejudica o outro, o Estado tem que tomar uma posição. Por isso que sou favorável à manutenção da criminalização e das drogas. Para o nosso espectador compreender, a gente tem muitas leis tratando sobre isso. A diferença é que agora o Congresso quer colocar na Constituição. Essa criminalização irrestrita da posse e do porte de drogas. Deputado Ivan Valente, o senhor acha que essa avaliação de cenário que o deputado Capitão Alberto diz que policiais seguem nas ruas é correta? Ela tem sido eficaz para diferenciar o traficante do usuário e até levando em questão as condições sociais. Quando essa abordagem policial acontece em um bairro mais abastado, mais rico e quando vai lá para a periferia mesmo das nossas cidades no Brasil. Deputado. Bom dia Basília, bom dia Capitão Alberto e a todos que acompanham a CNN neste momento. Muito importante esse debate, Basília, porque o que nós temos que começar discutindo é se cabe na Constituição e no artigo 5º da Constituição, que trata de direitos e garantias constitucionais. Esse é um dos artigos mais importantes da Constituição, colocar questões de criminalização na Constituição. A segunda questão é por que nós estamos colocando na Constituição, já que, como disse o Capitão, entende? Não muda muita coisa, teoricamente, mas muda. Porque agora vira crime tanto a posse quanto o porte. Isso significa o seguinte, qual é o problema da Lei 2006, inclusive? Ela realmente, ela cria três tipos, que é a advertência, medidas que são educacionais, entende? Ou serviços comunitários. Então, ela não leva necessariamente à prisão. Então, é claro que tem sempre a subjetividade de quem aborda um caso policial ou do judiciário mesmo e a circunstância que é feita a questão. Mesmo assim, nós enchemos as cadeias de jovens negros e pessoas pouco escolarizadas. Essa que é a questão. Nós temos 832 mil. E agora, colocar na Constituição hoje essa questão vai tornar crime. Essa é a primeira questão. Mesmo com a análise que foi feita, as três questões permanecem, ela será feita com maior rigor. Em segundo lugar, esse conflito com o Supremo Tribunal Federal é abominável. Pelo seguinte, o Supremo está discutindo uma coisa que o Congresso não fez, quer estabelecer um parâmetro, um parâmetro de posse de drogas, entende? Uma quantidade mínima. Ele não está discutindo descriminalização nem legalização de drogas nesse momento. Então, esta PEC vem embutida com uma questão, como outras, no caso a Saidinha e agora essa de levar as armas para as polícias estaduais também fiscalizaram e nem a Federal consegue e nem o Exército. Então, é por isso que eu acho que é totalmente inadequada essa questão e faz parte mais da luta política. Não vai resolver nada essa questão da PEC. É uma resposta política. E me desculpe, só para finalizar, eu acho que o bolsonarismo está tentando arrumar um álibi para criar uma cortina de fumaça porque sabe que o Bolsonaro acabará na cadeia via Supremo Tribunal Federal. Deputado Capitão Alberto Neto, se a lei estava funcionando ou está funcionando, por que constitucionalizar, por que colocar esse assunto na Constituição? É porque o assunto é importante ou porque a Câmara quer medir forças, o Congresso como um todo, quer medir forças com o Supremo Tribunal Federal? Vazília, está evidente que há um conflito entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal querendo legislar. Nós temos uma lei antidrogas desde 2006. E agora, o STF quer fazer uma mudança nessa lei, tornar o artigo 28 constitucional, depois de vários anos, é inaceitável. A não mudança da lei quer dizer que não há interesse da sociedade. A sociedade que escolheu o Congresso Nacional mostra que é contrário a essa posição do Supremo Tribunal Federal. Por isso que o Supremo Tribunal Federal não é uma figura eleita pelo povo, é uma figura indicada. Quem é eleito pelo povo é o Congresso Nacional, são os deputados e os senadores. Quando o Senado Federal aprova essa PEC, agora está tramitando a Câmara dos Deputados, mostra, na verdade, esse conflito, que existe já há alguns anos, o Supremo Tribunal Federal com o Congresso Nacional e até com a Executiva. Hoje não. Hoje parece que há um colúvio entre o Executivo e o Supremo Tribunal. Outrora, na época do Bolsonaro, havia conflito com os dois poderes, tanto com o Executivo como o Legislativo. Hoje o conflito é muito claro com o Legislativo. O Senado Federal, através do presidente Rodrigo Pacheco, pauta a PEC, aprova, mas a PEC só apenas informa o que está escrito na lei, que a lei diz que continua sendo crime usar drogas, só que esse crime não tem pena de prisão. Deixo aqui o meu repúdio, mais uma vez, ao STF como deputado, como eleito pelo povo. Vou lutar para a aprovação dessa PEC, mas com esse sentimento de estar rivalizando com o STF. Isso é um sentimento ruim, porque a lei já existe. Nós vamos perder um tempo no Congresso Nacional, que era para estar discutindo, por exemplo, a reforma tributária. Nós vamos parar para ter que defender o Legislativo em relação ao STF. Fica aqui esse repúdio, mais uma vez, a intromissão do STF no serviço, que é privativo, não, não é privativo não, é exclusivo do Legislativo. Deputado Ivan Valente, o debate é bom, a gente está ouvindo aqui dois lados, de fato, sobre esta questão, mas sendo muito realista, o senhor acha que vai passar na Câmara? Primeiro, eu queria dizer ao capitão Alberto, com todo respeito, o seguinte, se a lei é de 2006, ela podia ter sido regulamentada pelo Congresso Nacional, que tem a quantidade de drogas para dar parâmetros para os policiais e para os juízes. Eles não fizeram. Quando o Supremo é acionado, ele é obrigado a fazer isso. Primeiro, o que ele detém como função constitucional é o controle de constitucionalidade. E quando ele é acionado pela sociedade civil ou pelo parlamento, pelos partidos políticos e tal, ele tem que se posicionar. O problema é que vocês estão fazendo a cada momento uma guerra. Eu vou dar um outro exemplo, Brasil, antes de falar na sua resposta. O que foi aprovado na Câmara ontem, na CCJ, é absurdo, é inconstitucional totalmente, não é legislação concorrente, armas e munições para os estados. Nós temos o SINARME e nós temos o SIGMA, controlado pela Polícia Federal e pelo Exército. Eu fiz um requerimento, o TCU aceitou, fez um relatório de 180 páginas, mostrando que o Exército não é capaz de fiscalizar nem 5%. E assim mesmo o TCU detectou milhares de ilegalidades, inclusive sobre os CACs. Como é que as polícias estaduais vão controlar isso? Agora, o que eles trabalham é com o senso comum, com a insegurança da população, em relação ao problema da segurança pública, em que se pensa que mais punições, mais penas, entende? Só para finalizar, foi aprovada a Lei de Crimes Ediondos, lá atrás, faz 20 anos, tinha 90 mil presos, hoje nós temos 832 mil presos. Não esvazia a cadeia e cria soldados para o crime organizado e para as milícias. É a quarta maior população carcerária em todo o mundo, eu vou dar os finais de consideração. Me permite esclarecer que isso é muito importante. Eu vou passar para as considerações finais e sim, eu vou passar a palavra primeiramente para o deputado Capitão Alberto Neto, depois do deputado Ivan Valente, para a gente fazer as considerações finais, e olhando para esse assunto, para além das tensões, do embate de esquerda e direita, porque isso vai fazer muita diferença na vida das pessoas, na hora das abordagens policiais, na hora do perfilamento de quem está indo para as cadeias, cadeias essas já sobrecarregadas. Então, considerações finais, deputado Capitão Alberto Neto. Vazília, é muito claro que a esquerda não sabe lidar com a segurança pública. Há um desconhecimento ou é uma questão realmente de bandeira, de apoiar o tráfico de drogas. Porque o deputado Ivan Valente fala sobre pequenas quantidades. Eu já peguei grandes traficantes com pequenas quantidades, mas tinha balança de precisão, tinha dinheiro trocado. Isso caracteriza, por isso que a lei é muito sábio, que ele vai mostrar o cenário e não a quantidade. A lei já está muito clara, já está bem regulamentada, é apenas uma questão ideológica do Supremo Tribunal Federal querer descriminalizar a questão do usuário de droga. Nós somos contrários a isso. E quem tem que tomar essa decisão é o parlamento, jamais o Supremo Tribunal Federal. Por isso que nós vamos ter que aprovar essa PEC. Infelizmente, nós estamos tentando equilibrar os poderes como está previsto na nossa Constituição. Porque a lei é clara, a lei anti-drogas mostra que o artigo 28 fala sobre o usuário, o tráfico vai mostrar o cenário e não precisa de quantidade, ele tem que mostrar que está vendendo a droga para poder ser preso por tráfico de drogas. É uma grande falácia dizer que no presídio tem vários usuários, e são usuários, mas se estão presos é porque são traficantes de drogas. A gente querer passar a mão na cabeça de traficante, o resultado foi que no governo do PT nós tivemos 70 mil homicídios por ano. Essa que é a realidade nua e crua. Nós temos um governo que não tem um projeto de segurança pública e tenta encontrar inimigos imaginários para poder disfarçar a falta de planejamento, a falta de projeto para a segurança pública. Você percebe muito bem que agora o Ivan Valente está falando sobre para criminalizar agora os CACs, os atiradores de esportivo que são os responsáveis pelos homicídios e os crimes. Agora são usuários que são responsáveis por as cadeias estar lotadas e não o tráfico de drogas, não os assaltos. Você que vive a vida real que está nos assistindo sabe o quanto é perigoso morar no nosso Brasil. Eu moro em Manaus, a terceira cidade mais violenta do Brasil. Eu sei que quem mora aqui tem dificuldade, quando acorda cedo, pega um ônibus e é assaltado dentro do ônibus, chega na escola, vai deixar seu filho ter a preocupação que dentro da escola estão vendendo droga dentro da escola. Essa é a realidade dura que nós precisamos enfrentar e não colocar para debaixo do tapete e achar que é um problema apenas social. E é muito mais do que isso. Deputado Ivan Valente, suas considerações finais? Bem, é evidente que o bolsonarismo usa a questão da segurança pública para ganhar votos e fugir do grande debate nacional, que é as questões econômicas e sociais. Em segundo lugar, eu quero lembrar que a milícia estava dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro, foi homenageada pelo Bolsonaro. A milícia toma conta de territórios no Rio de Janeiro. hoje ela é maior que o tráfico de drogas. Isso é bolsonarismo, tá? E aqui no Brasil, é assim, o sujeito do Porsche, que atropelou um cara a 160 por hora, foi solto na mesma hora pela polícia e depois pela justiça também. Agora, o cidadão que é pego com 25 gramas de maconha, vai direto para a delegacia e direto para a cadeia. Aqui, capital Alberto Neto, vocês têm que entender o seguinte, 86% das pessoas presas são homens, 68% são negros, 69% são jovens até 30 anos, a maioria esmagadora é falta escolaridade, são os pobres que vão parar lá, entende? Então, vocês não têm sensibilidade social e vocês acham que tudo se resolve espalhando armas de fogo, que no relatório do TCU chegou nos CACs, com laranjas que compraram, traficantes que usaram, fuzis. Quero lembrar do Rony Lessa. Rony Lessa não é só saciro da Marielle. Ele estava com 117 fuzis, vizinho do Bolsonaro, tá? Então, o problema é o seguinte, nós temos que dar soluções. Essa ideia de que só vocês entendem, eu visitei muitas cadeias, a maioria lá está preso por tráfico pequeno, entende? Vocês acham que vão resolver o problema da segurança, vocês criam uma ilusão para a população, que vão resolver dando mais punições e não criando condições de eliminar a pobreza, dando oportunidades de trabalho e etc. Então, ao nomear o Ricardo Salles para fazer relator dessa matéria, o ministro Ricardo Salles está sendo processado por tráfego de madeira, tá? Madeira, ele, ministro do meio ambiente. É disso que se trata. Vamos fazer um bom debate. Mas eu queria que a gente tivesse mais debates como esse, parceria. Para a gente poder falar para a população. Não ficar preso lá na Câmara dos Deputados, que aí a gente podia esclarecer a população brasileira. De qualquer forma, eu acho que o debate foi bom. Obrigado, Capitão Alberto. Obrigado para você. Teremos muitos outros debates. CNN, dois lados, toda sexta-feira aqui dentro do Novo Dia, né? Um debate isento em que a gente ouve, de fato, dois lados sobre uma mesma questão. Olha, eu conversei aqui com os deputados federais, Capitão Alberto, do PL, do Amazonas. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Debate quente. Até mais.